E fala galera, beleza? Magnified com mais um gameplay aqui, tô com o Franklin, até ele tava tomando um suquinho aqui quando eu peguei ele E aqui, nossa moto toca aqui né? Vamos fazer a missão aqui do Franklin, pertinho Que moto hein pai, ganhamos do Lamar, quem lembra da missão aí Porra, certeza essa missão aqui é um Lamar de novo, essa van aqui Lamar do caralho, tu tá por aqui porra Olha a tia dele aqui Tá certo Tá certo O cara é a tia dele apoiando ele tá na gangue, que ver saliente Mano, onde é a Denise aí? Ela tem mais sensa em se casar com a tua cara desculpa Você sabe que você sempre foi assim, cara Eu digo esquerda, você digo direta Eu digo se tornar um doctor Você diz se tornar um paciente Eu digo... quem é isso? Olá Missy Uau, Franklin Você nunca me disse que você tinha uma sista Eu sou Denise Franklin Que é isso Denise Meu irmão, minha mãe é uma sista secada Calma o diabo 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 Porra, 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 você vai comprar uma tia do cara, ok? Você É... Isso é 7 dólares Eu disse algo bem Não é caro Você quer ser um diabo diabo? Hum? Não Agora sai daqui, ok? Vocês meninos são todos os mesmos Mano, o que você está fazendo aqui? Você está com o garoto Os garotos O que? Estou mais novo na cidade Estou fazendo amigos, ok? Agora vamos partilhar Olha, eu tive planos de ter um restante Até esse clão e minha irmã virem isso Meu irmão, eu vim aqui para você Para você falar sobre isso Mano, eu disse que estou cansado, cara Que coisa? Eu amo coisas Eu sou o rei das coisas Eu não estou falando com você, irmão Ei, vamos fazer algo sobre a coisa, ok? Esse trevo é louco Trevo é louco Eu sabia que o Lamar está envolvido nessa porra Isso, cara Esse trevo é louco Trevo é louco Cara, eu sempre que jogo com Ah, é a Grosstreet que... O que? O que? O que? O que? O que? O que você está com estresse? Nós estamos comprando peso, homi Algo que nos mova na cadeia de comida, cara Para verdade Não é tão real em esta cidade, cara Especialmente com o que você está com estresse Olha, senhor E essa é uma oportunidade de investimento Você tem que especular para acumular Um! Primeira regra de negócio Ei, desde que estamos aqui Banging Talvez você tenha Alguém Olha, cara Que lugar é esse Tj 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 O que é isso? Você tem a capacidade? Presidente e contador. Você gostou, não é? Agora estamos falando. O que é isso? Minha cabeça já está nobre. Então, vamos lá, cara? Então, vamos lá. Não, cara, deixamos. Eu quero um sabor do outro lado da caixa. Agora, você ouviu o que os garotos disseram que você está deixando. Ei, dê-me... Dê-me... Uou. O que o diabo? Nós pedimos... Um chave... Ou um pedaço? Mano, é uma pedaço limpeza. Ei, nós temos algumas pedaços de remorso do diabo aqui. Você não pode arrumar um pedaço limpeza. Você não pode arrumar um pedaço limpeza. Agora eu estou jogando com o Trevor? Olha que porra é essa? Nós temos que jogar com o Trevor agora. Mano, arrumar! Não! Não, não! E aí, agora? E agora? Não! E agora? Tchau! Oh! Quem quer aquele poteiro preto? O que eu estou esperando? Você pode encontrar um poteiro de quem eu não estou com o poteiro. Tchau! Vamos, a trabalho está feito aqui! Não vou fazer isso, meu irmão. É uma pessoa que é quebrada para você. Temos que ir! O que é isso? Vamos! Vamos! Atenção! Atenção! Aqui! Aqui! Vamos! Não quero ir! Atenção! MC Clip! Atenção! 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 Sai filha da puta! Atenção! 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 Ah não, não vai ter tanto difícil não. Opa! Estou me encurralando aqui. Isso aqui é tinha acabado. Acaba, pelo amor de Deus. É... Sim. Acabou a missão, galera. Safari na quebrada. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!